Olha pessoal, na PB400, entre a cidade de Cajazeiras e São José de Piranhas, no Alto Sertão da Paraíba, um cidadão que trafegava pela via, pela PB, localizou, morto por atropelamento, um filhote que aparenta ser de onça, onça pintada. E aí fica a dúvida, você que conhece, escreva aí nos comentários, é ou não é um filhote de onça pintada? Ou de onça, então fica aí as imagens.